Olha só pessoal, eu trouxe aqui uma história muito interessante de um artigo que eu publiquei algum tempo atrás sobre um retardo estáturo ponderal de uma criança de 8 anos. O que acontece é que na hora que as crianças têm dificuldade de crescimento, as pessoas sempre pensam no hormônio do crescimento. Mas lembrem que para a criança poder crescer, ela precisa de minerais e ela precisa produzir a sua proteína de sustentação, que é o que vai dar realmente condições para o seu organismo crescer, que é o colágeno. Usei apenas as essências vibracionais florais com tecnologia Quantum Health para estimular a formação do hormônio de crescimento, para estimular a absorção dos seus minerais e usei como produto principal de reposição nutricional o colágeno. Na verdade, nesse novo conceito, que é o conceito do pró-colágeno, o qual eu realmente estudei muito e praticamente até me, vamos dizer assim, me especializei nisso. Na verdade, esse caso é um caso muito importante para a gente ter como alerta no caso das crianças que não crescem adequadamente. Quando você fornece para a criança a reposição do colágeno nesta forma, neste conceito do pró-colágeno, o que acontece é que a criança vai acabar, o organismo da criança, vai acabar tendo condições para osso, articulação, músculo, tendão, vai ter a matéria-prima para isto. Se você acrescentar uma informação de essência vibracional, melhor aí. Por um ano, não havia crescido absolutamente nem um milímetro, já com oito anos estava com 114 centímetros. Começou o tratamento, nos primeiros quatro meses essa criança cresceu 3 centímetros. E eu vou lembrar aqui que nós não usamos nenhum tipo de medicamento e nós não usamos, pasmem, não usamos o hormônio de crescimento. Mas o fato de você dar a nutrição adequada e dar o estímulo adequado fez com que a criança crescesse. No total, quando nós demos alta, porque ela estava atingindo o crescimento normal, ela cresceu 6 centímetros, no período de mais ou menos um ano. Então, isso é uma prova real de que com nutrição celular adequada e reposição adequada, além do estímulo das essências vibracionais, nós conseguimos melhorar muito a vida das pessoas. hoje, vamos lá. Obrigado.